E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Seguinte galera, mano, faz muito tempo que eu não faço uma experiência aqui no escape da XJ. E galera, hoje mano, eu vou fazer o seguinte, eu trouxe aqui um pouquinho de slime que eu fiz na minha casa. Eu fiz um pouquinho de slime galera, olha aqui mano, essa slime, a gente vai colocar isso aqui no escape da XJ e ver o que que vai acontecer, essa é a experiência de hoje. Pra quem não sabe mano, slime é esse aqui, mano, já vou sujar a mão mesmo, olha aqui, mano, o negócio tá cabuloso, tá muito pastoso. Eu tinha feito, tinha ficado bem ralo, agora o bagulho ficou top, beleza? E galera, vocês já viram mano, já vai dar trabalho pra limpar só a mão, só a mão já vai dar um trampo. Então, vamos deixar 50 mil likes nesse vídeo, meu Deus mais, só 50 mil likes, é só 50 mil pela experiência. Só hoje aí nas Casas Bahia aqui, você vai ver a experiência no escape da XJ6 com slime. Agora galera, sem mais enrolação e vamos pra parte que vocês estão empolgados pra ver, eu sei que vocês querem ver o que vai acontecer na hora que eu colocar isso aqui dentro do escape. Eu também não sei nem como que eu vou colocar no escape ali ainda direito, mas beleza. Galera, é o seguinte, tá dando mais trabalho do que eu pensei pra colocar o slime ali dentro, então eu vou colocar umas porção na mão assim e vou empurrar. Se liga aqui o jeito que tá pastoso mano, essa slime ó. Eu vou colocar um tanto aqui velho. Ai, mano, tá muito difícil colocar esse negócio ali velho. Mano, já deve ter bastante slime dentro do escape, mas eu vou continuar colocando aqui. Massa que ela não tá caindo, ela eu jogo, ela dá um olé na minha mão, vou e puxo de volta. E galera, tá quase pronto aqui já mano. A gente já tá quase terminando de colocar uma boa parte da slime antes de eu pegar e ligar a XJ e testar. Vamos ver se vai voar mano, se vai esquentar e vai ferver, o que vai acontecer, beleza. Mano, se você é novo e não assistiu nenhum vídeo do canal ainda, se inscreve que você vai me ajudar muito, beleza. Se inscreve aí, é rapidinho e você vai ajudar mais grandão. Agora eu vou terminar de colocar o slime no escape, porque senão vai anoitecer e não vai acabar nem vendo o resultado, beleza. Dá um close ali dentro do escape, olha o tanto que tem mano. Tá muito cheio lá dentro. E vamos continuar colocando. Ó, já tá quase acabando galera, só tem um pouquinho mano, só tem um pouquinho de slime. E aí câmera bem, toma um pouquinho de slime. Nossa senhora, já acertou a câmera ali demais. Galera, é o seguinte mano, tem muito slime ali e eu vou ligar a moto já pra testar, porque olha aqui véi, não para de sair nunca véi, e tá caindo do escape ali. Galera, tá muito difícil limpar a mão, tem muito slime grudando em mim véi, mas vai ter que ser assim véi, não vai ter jeito. Vamos ligar a moto galera, o escape já não tem barulho, já é sinal que tem alguma coisa ali. Então o negócio, a porra vai ficar sério, vem cá, vem cá, vem cá, a porra vai ficar séria moleque. Olha aqui mano, o manete da moto véi, olha o jeito que fez, olha a bagunça aqui, mano tá grudando no chão véi, vou ficar preso no chão. Galera, é o seguinte mano, eu vou colocar o recheio de slime que sobrou ali, vocês viram mano, que espirrou tudo, voou pra longe o negócio, o negócio foi louco véi. E vamos acabar com esse recheio aqui, colocando no escape da XJ. Pronto galera, já tá quase acabando nossa bacia, olha aqui mano, não tem mais nada de slime direito, olha aqui, não sei se tá dando pra ver direito. Não tem mais nada na nossa bacia, é a última mão de slime que a gente vai colocar no escape. O que tinha ali já escorreu pra dentro, um pouquinho cai no chão mesmo, não tem jeito, beleza? Já que esse restinho aqui não tá entrando de tanto slime que tem ali dentro, vou colocar aqui ó, vou colocar de enfeite aqui. Isso, olha que bonitinho que ficou. Isso. Pronto galera, agora acabou tudo slime mano, só sobrou esse treco que ficou na mão mesmo aqui, mas esse na mão é difícil de sair. Tanto que eu não sei nem se eu vou conseguir acelerar a moto e vamos ligar o XJ, né mano? Não tô conseguindo acelerar a moto. Nossa senhora. Será que saiu tudo? É galera, cês viram aí mano, voou slime pra todo lado, realmente não tem nada que para ali dentro do escape da XJ, o negócio ali é invencível. O bagulho é louco mano, o bagulho é louco mesmo. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, se você gostou deixa o like, deixa seu comentário aqui abaixo, compartilha com seus amigos, beleza? Vai tá passando dois vídeos meus aqui no canto, você clica lá, assiste lá também e se inscreve. Então muito obrigado e até a próxima hein, valeu, fui! Música